Chegaram as número 2 do Rebirth, então hoje vamos falar do número 2, daquilo que mais interessa, né? Que é do Superman, óbvio. Então, Superman e Action Comics número 2. Meu nome é Andriel Giovanna e esse é o Marveco na DC. Começando por Action Comics. Na Action Comics continua aquela peleia do Superman contra o Apocalipse. E daí tem o Lex Luthor lá que ajuda ele, né? O Superman é meio assim, né? Com essa parte do Lex, né? Afinal, o Lex Luthor bado bosta, né? Então ele tá ali meio cabreiro, né? Sobre essa ajuda que o Lex quer dar, né? O que o Lex quer com isso, né? Fica a pergunta. Daí eles se ajudam lá entre eles e o Paraná. Lá no meio da peleia também tem o Clark Kent. Não se sabe que Clark Kent é esse. Que é humano, né? Ele cai lá no buraco, quebra um braço, até chega o Jimmy nele, que ele sabia, né? Ele sabe que o Clark é o Superman. Não sabemos qual que é o Clark aí, mas enfim, ele sabe que o Clark Kent é o Superman. Ele chega lá pro Clark e diz assim, tá, mas então vai lá, vai pra peleia lá, vai assar no soco aí com os caras aí, meu porra, meu. Olha ali o cara vestido com a tua roupa aí, meu. Qual é? Qual é? Qual foi? Qual é? Daí ele diz assim, cara, não sei o que tá falando, me deixa em paz. E daí ele sai lá pra cobrir o evento lá, o evento que no caso é a porradaria toda. Vão se peleando lá pelas tantas, né? Lá em casa tá a Lois e o John assistindo. Aquela coisa magnífica em família, assistiu o pai sendo na briga em casa, né? Tipo a família do Aranha, que fica em casa, né? O Aranha e o Anderson Silva. Não o Homem-Aranha, que por sinal seria um bem mais legal se fosse ele. Mas enfim, tá lá brigando e tal, não sei o que, né? Daí tá assistindo na TV o John e daí lá pra Zane saltou um... Uhul! Yeah, yeah! Salsifufu, o Apocalipse lá de Metrópolis ouviu o John lá na fazenda e daí ele para tudo que tá fazendo e vai atrás do John. Porque, aparentemente, um dos poderes do Apocalipse é perseguir criancinhas. Não, é perseguir kriptonianos e daí ele para tudo e vai atrás dele e o Superman se liga, vai lá e daí sai na porradaria e é uma coisa muito louca, né? Que eu amo mais ou menos aquilo que foi a primeira edição também. Uma coisa que é bem legal ali na edição é que aparece o Senhor Oz, né? Ele tá lá, sabe sei lá onde, assistindo o Billy Brother do mundo real, né? Ele tá lá meio bial, assim, né? Meio tia laifa, né? E daí tá lá assistindo e tal, não sei o que, e prevendo o futuro e falando poesia, né? Pedindo pro Superman sair da casa. Basicamente isso. O que eu achei, então, no final das contas disso daí tudo? Valeu pelo Senhor Oz, né? De Osivan Dias, que tá lá. Talvez vai fazer alguma coisa mais relevante, mais lá adiante. Não mudou muita coisa, não ficou muito melhor, mas melhorou um pouquinho. Acho que tá valendo a pena e acho que vou continuar comprando o Action Comics. Então, também aí pra adiante, pra ver o que vai acontecer aí, né? Com o Superman, Apocalipse e todas aquelas coisas que a gente já viu várias vezes antes. Em Superman número 2, nós temos a continuação do Superman Casos de Família, que é ele lá com a Lois e o John vivendo o Sul-America. Lá no começo, o Superman sai pra uma missãozinha de bosta e tem a ideia genial de levar seu filho, sim, uma criança pra sair na porrada com monstros gigantes de espaço. Quem aqui que não é um pai exemplar nesse nível? Então ele pegou e levou lá o Pia, o bichito saiu lá do meio do mar, do mar, né? E começaram a brigar lá com ele e tal, não sei o que. O Pia se ralou, né? Ralou, não ralou na boquinha da garrafa, ele ralou o joelho mesmo lá no negócio. E quando que eles vão embora, um robôzito sai lá do nada e ele diz assim, ó, San Kryptoniano, e o que que é esse robôzito? É o Erradicador. Erradicador, que é um dos carinhas que quando que o Superman morre no universo que vale, ele é um dos que tomam o lugar, que é um robôzinho lá que é pra preservar a cultura de Krypton, a vida, os bons costumes da família kryptoniana. Então, ele saiu lá do meio do nada, vai pra Fortaleza da Solidão e nisso voltando lá pra fazenda, o Superman com o John, estão lá e tal, não sei o que, o John cai de uma árvore, machuca a cabeça e daí o Superman tem uma ideia genial de levar o Pia pra fazer uns exames na Fortaleza da Solidão. Então, chega lá, tem o Erradicador, dá aquela briguinha sensacional como sempre, o Erradicador, ele meio que salva lá a família convencional do Clark, né, do Superman. Fazem lá os exames, o Erradicador ajuda neles nisso daí. E daí o Erradicador explica um pouco pro Superman, ele diz assim, olha, tem teu filho aí, ele é meio humano, meio kryptoniano, então faz o seguinte, eu vou limpar os genes dele, eu vou tirar tudo que tem de humanidade dentro dele, vou deixar ele 100% kryptoniano. E daí ele vai lá, ele começa a puxar os negócios, acaba matando o cachorro do Pia e o Pia fica fulo. Fica puto da vida, quer ir matar o Erradicador. O que que vai acontecer? Só sabaremos na próxima edição. Superman 2 continua sendo bom como eu achei o primeiro? Continua, continua sendo legal, assim, é um feijãozão com arroz, bem legal, né? Interessante que tanto o Action Comics quanto o Superman tá mostrando mais ou menos aquilo que mostrou quando que o Superman morreu, né, depois. Mostra Apocalipse Erradicador, daqui a pouco vai aparecer Super Ciborgue, Super Boy, aquela bosta toda que vocês já leram e já sabem de cor o que que é, e eu ainda não li tudo, mas que eu mais ou menos não sei aonde que vai levar isso aí, né? A lugar nenhum. Vou continuar lendo as duas mensais do Superman, acho que vai valer a pena mesmo ler isso daí, né, jogar meu dinheiro fora lendo isso daí. E acho que era isso, né, torcendo sempre pra que não envolvam, não botem outros personagens ali no mix, porque vai estragar, né? Se virar um mix essas mensais aí do Super vai estragar, porque tem um monte de personagem bosta que tá ligado a ele aí, então eu espero que isso não aconteça. Ok, pessoal? Então era isso, vocês gostaram do Superman, tão achando que vale a pena, tá achando meio bosta, como é que tá o Rebirth pro Super, né, que é um herói que vale, que a gente ama de coração. Deixe seu comentário, xinga o meu sotaque aí embaixo e até a próxima.